Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora Que você não tá vendo, que a boca tá assim de corujão Tem medo de seta apontado, todo ele afim de entregar o irmão Malandragem dá um tempo, deixa essa pá de poeira ir embora Por isso, eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado, 1612 no lugar ficou Uma muruca desperta o danado, deu mole e o bicho pegou Quando o homem da alegria ampeia, foram com o homem toda hora Por isso, eu vou apertar, por isso, eu vou apertar, mas não vou acender agora Eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora E aí